Salve galera, eu sou o Marcos Pantera e esse é o Papo de Favela. Hoje eu estou na comunidade das Pedrinhas e vim trocar uma ideia com um parceiro, um amigo da música. Mas antes, eu peço a vocês que acompanham o Papo de Favela, que assistem e que gostam, que se inscrevam no canal. O Papo de Favela é produto da galera do gueto, estamos juntos e misturados. Hoje eu vou bater um papo com um parceiro da música chamado Rony Santana, o preto de luxo. Salve meu pivete, seja bem-vindo ao Papo de Favela. E aí, como é que está? Está em parte? Tocando bastante, correndo atrás da moeda. Com certeza é como tem que ser. Rony, a galera de casa quer saber, a galera pergunta, é Rony Santana mesmo, é artístico mesmo? Já nasceu artista, o menino? Como é isso? Rapaz, meu nome tem um pouco de problema aí, né? Problema? Explica aí, me diga aí como é que funciona. Na verdade, meu nome é Adeilton, velho. Adeilton? Adeilton. E o Rony surgiu? Minha mãe costumava a gente chamar de Rony, Rony, até hoje eu não sei o porquê, Rony, certo? Aí um tempo atrás eu viajei para Delmiro Gouveia, Alagoas, fiz uma participação com o Canário, ele perguntou, pô, como é seu nome? Eu falei, pô, Adeilton. Ele, pô, sério, velho? É mesmo, Rony? Ele, assim, só isso, falei, rapaz, minha mãe chama de Rony. Ele falou, olha, você tem cara de Rony, velho. Como é seu sobrenome? Falei, Adeilton Santana dos Santos, foi uma botar Rony Santana. Ah, pra Canário que apelidou o Rony Santana, só no Papo de Favela que a gente fica sabendo essas coisas. E bateu certo? Bateu, graças a Deus. É um nome que pega. Até minha mãe mesmo, hoje mesmo. Rony Santana. Rony Santana. Falei, meia. Vamos mudar no RG o nome do Santana. Você nasceu aonde, velho? Rapaz, nasceu a Du, na verdade. Suburbana aqui, subúrbio de Salvador. Isso, eu tenho o maior orgulho de visitar. É a nossa quebrada aqui que a gente tá hoje, é isso aqui. Isso aí, comunidade toda aqui. Comunidade da Favela. Sempre teve o sonho de ser cantor, começou na música como? Escutando minha família, na verdade, né? Meu irmão, inspiração verdadeira pra mim. Bar, não é isso? Ah, isso, baixista, bar, baixista. Isaro Swing. Hoje, Pisserico. Salve pra Márcio Vitor. Alô, Márcio, tamo junto, Márcio. Sim, aí, família, música. Eu comecei a ver a família crescendo, né? A banda Rario Swing também foi uma banda que me incentivou. Tem uma banda, a bonde dos neuróticos também, Júnior Braia. De verdade. Ventalece. Esse, Gaspazinho, eu acho. Isso. Júnior Gaspazinho. Isso. Então, assim, foi uma parcela de coisas que, rapaz, hoje você cantou. Sempre quis ser cantor mesmo. Mas como é que você começou nessa parada? Como é que você entrou no meio artístico? Foi cantando ou de outra maneira? Foi tocando a guitarra. É mesmo, mano. Meu primo, Wanda Formiga, Wanda. Falei, olha, velho, vou te ensinar a tocar a guitarra. Falei, porra, olha essa onda aí. Que verdade. Apertei o coro, apertei, apertei, apertei. Meu pai aí, ó. Desculou a viola, aí eu comecei a prender. Aí chegou ali, eu cantou, não deu pra ir, pô. Cantou, não deu pra ir. A galera falou, pô, canta, velho. Falei, eu vou cantar hoje. Já sabia tudo. Deu certo? Deu, graças a Deus. Graças a Deus. Vem cá, meu queridão. E seu primeiro contato com o palco pra um público legal, um público maiorzinho. Porque você começou cantando, foi de gaiato, né? O guitarrista que foi virar cantor. Sim, pra gaiatista. E seu contato quando você se descobre, você fala, não, eu sou cantor e vou cantar pra essa galera toda que tá aqui. Rapaz, foi uma participação. Eu tava dançando, na verdade, né? Lá em Recife com a banda, lá em Recife Acadêmicos. A galera aí, Paulo Alfonso aí. Tamo de Marreto Planeta, Marreto é massa. A galera aí. A gente fortalece. Aí tinha uma parada, eu sou muito fã de Rob Samba, certo? O Rob Samba pra mim foi um, é um cantor excelente. É o pagode, esse resumo pra mim nele. Tá ligado? É óbvio, sim. Tinha uma parada que ele fazia, é, poxa vida, hein? Uou! Pô, aí a galera falou, pedindo ao cantor, pô, faz isso, faz isso. E o cara não sabia por que ele não... Ele não era de Salvador. Não era de Salvador. Ele falou, pô, quem sabe, quem sabe. Falei, pô, eu sei, velho. Cara, vai lá, vai lá. Eu lembro que a grade foi Tayroni, Pablo e Acadêmicos. Aquela arena lotada. Aí a galera falou, pô, bota ele, bota ele aí. Larguei. Poxa vida, faz quadradinho. Faz quadradinho. Faz quadradinho. Calma. Falei, pô, você cantou, velho. Aí começou a galera de Recife, a galera de Delmiro Gouveia, ligando. Pô, vem fazer um teste aqui e tal e tal. Aí recebi uma proposta. Aí fui pra Delmiro Gouveia, pra Delmiro, primeiro trabalho lá. Na banda acadêmica, já ou em outra banda. Banda, som gruvado. Pra ser legal pra essa aí. Som gruvado. Já voltou de Delmiro Gouveia, já na intenção de montar a sua banda, quando você saiu daí? Já veio direto pra Preto de Luxo? Ou como foi o começo aqui em Salvador? Bom, na verdade, tive um pouco de complicação lá. Eu peguei e falei, pô, eu vou voltar pra ficar com a família, com a minha mãe. Tá começando a namorar na época. Aí a novinha apertou o coração, né? É, a novinha preto. Então eu falei, eu vou ter que voltar, velho. O namoro, no caso, aqui em Salvador. Aqui em Salvador, minha família também, minha mãe. Aí que a minha irmã também, o que é que acontece? Eu falei, pô, eu vou voltar Preto de Luxo. Eu tava escutando os africanos, velho, quando lançou, velho. Eu falei, pô, que parada massa, velho. Você voltou, viu os africanos bater. Eu falei, eu vou criar uma parada massa, tá ligado? Foi daí que saiu Preto de Luxo. Aí eu convidei um amigo meu, Junho Teclas, daqui do Sonho do Cabelo, Junho Teclas. Junho Teclas, fortalece a suburbana. Ele falou, Rony, tem um projeto pra gente montar, vamos meter a maluquice, eu falei, vambora. Quem tá na frente, você falou, pô, anel baixista. Eu falei, caramba, sério, anel, velho. Que maluquice boa, bem aprumada. É, aí ele falou, velho, tá onde? Eu falei, tô em casa, chega aqui em casa. Chegou lá, tudo amado pra gravar já. Então, Brignel, Djalma também. E aí, vamos gravar, eu falei, sério, velho. Aí pronto, comecei a cantar, até cantar, cantar, né? Falou, Rony, bora fazer, vamos ser sinceros. Eu falei, vamos. Vamos criar uma maneira de você cantar pra você gostar de sua voz, de todo mundo gostar. Eu falei, vamos. Preto Nel. Preto Nel. Ele falou, vamos cantar assim e fale e vem, vai. Isso foi ideia de Nel, velho. Foi ideia de Preto Nel. Eu falei, vamos buscar o grave que você tem, porque com o tempo você vai alcançando o médio e fica uma parada massa. Rapaz, vamos tentar, velho. E foi uma parada tranquila que até hoje eu faço. Faço três shows na noite e a voz continua. Então, essa ideia da voz grave partiu de Preto Nel, onde o pessoal canta falado hoje. Hoje, é verdade. É a identidade de Rony Santana, mas uma criação de Preto Nel. Interessante a galera saber disso. Nessa época, qual foi a primeira música de sucesso da Preto de Luz? Vamos fazer? Música da Copa de Favela? Vamos lá. Tá batendo, é música. Oi, bateu saudade, tá com tristeza? Tá. Fiz amor gostoso e não saiu da tua cabeça. Bateu saudade, tá com tristeza? Fiz amor gostoso e não saiu da sua... Tá fudinho, favela. É. Preto de luxo. Sucesso, bateu saudade e a favela abraça. De verdade. Não é isso, sempre abraçou. Aqui a Suburbana, a gente sabe que abraça as favelas de Salvador, abraça. Me diga uma favela forte aqui na Suburbana, onde você sabe que representa mesmo. Falar é fechado com o Rony Santana. Mas não só na Suburbana, mas nos bairros de Aleus. Vai com sua apaixonada de coração, vai de Fazenda Coutos, FC. Vamos meter essa blitz agora e partir pra Fazenda Coutos? Vamos lá. Vamos chegar lá pra ver a galera abraçando o Rony Santana. É o papo de favela. Fiz amor gostoso e não saiu da sua cabeça. Rapaz, meu queridão, que parada gostosa é essa? Essa quebrada, vamos Fazenda Coutos. Fazenda Coutos, a Suburbana. Rony, a galera quer saber de uma coisa, Rony. Você entrou na Sacra Produções. Por que meios? Por que intermédio? Como foi que você acendeu na Sacra Produções? O convite do Rony veio de onde? Primeiramente, eu recebi um convite de um grande amigo, posso dizer que amigo, conselheiro, Rafa Renner, na época ele tava acompanhando a banda Playway. Rafa Renner, Playway, convidou você. O papai deu uma participação na Select, então ali foi abrir as portas, né? Eu tava juntamente com o Davidson Nascimento, um cara que me deu uma força, que até hoje tá comigo um empresário. Marque Fume, gravações também, certo? Aí chegou até vendo o Sacra, né? Falou, essa parada é boa. Até hoje a gente tá aí fortalecendo a Sacra Produções. De verdade, aí pra quem não sabia das coisas, olha as coisas acontecendo. Vem cá, meu queridão, me diga uma coisa. Hoje a gente percebe que o movimento do pagode baiano, ele tem apagado um pouco. Tem muita gente reclamando, muita gente injuriada, nada. Estão destruindo o meu pagode, não sei o que. O que é que você tem a dizer sobre isso? Você acha que seu som tem algum efeito sobre isso? Você tá destruindo o pagode? Eu acho que... O que é destruir um pagode? Pra essas pessoas que dizem que o pagode tá se acabando. Eu acho que tudo é momento, certo? A Preto e Luxo veio pesado. A gente mudou o pagode. A polêmica, aquela, vamos dizer, a baixaria, realmente. Você foi a primeira banda a vir baixo astral. É isso que você quer dizer, meu irmão? Porque tinha Robição. Robição era do sentido. Entendeu? Ele nunca explicou que o cara pegar a novenha e falar desse... Tá naquilo. Você chegou metendo logo o pé. Então, eu falei, ó. Na verdade, eu vi, lancei o primeiro disco. O disco não bateu, na verdade. A galera não abraçou. E aí no contratante, pô, como seria o cara falar, pô, na moral, a galera não abraça muito esse movimento. Falei, ó. Hatei. Chamei o David S. Nascimento. Falei, Mark F1, vamos gravar um disco pesado, meu irmão. Foi seu meio de entrar na onda. Entrar no pagode. De verdade. Mas hoje, graças a Deus, a gente vem mudando um pouco, né? Hoje a gente já passa o aniversário e já escuta a Preto de Luxo. É, tem fia pra abrir o bumbum da felicidade. De verdade. E tem essas coisas acontecendo, né? Os amigos também que fortalecem com as letras. Passam o Tigre Matatã. Tá ligado? O que a gente fortalece a Preto de Luxo daquele jeito também. Grande compositor, Tigre Matatã, subumano, abraça aí. Verdade. Coisa boa. Rony, meu queridão, me diga uma coisa. Qual é o sucesso do momento hoje? Que a gente passa na quebrada e tá rolando hoje, da Preto de Luxo. Qual é o sucesso? Eita, enfia a bota. Oi. Bota. Vamos fazer música no Papo de Favela? Enfia a bota. Oi. Bota. Eita, na hora do amor. Boa. Boa. Enfia a bota. 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 Enfia a bota. 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 Enfia a bota. 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 É música boa, música gostosa. Tá mudando. Tá chegando. Tá se afirmando. Tá se afirmando. Passe, Dona Maria. Fique à vontade. Acertou de novo? Como é isso aí? É bordão, bordão? É, a gente tá chegando com uma parada diferente. A galera gosta. Eu fiquei sabendo que você tá sendo o rei do movimento, o rei da bilheteria. Quem mais vende é você. Houve uma festa no final de semana aí que disse que você bombou, brocou lá na hora, não é? Cabana do Lelê, não é isso? Lá no Imbuí, o Boca do Rio, a gente tá gritando todo domingo aí, manda a Preto e Luxo convidados. A gente tá lutando, tá trabalhando pra alcançar a sacra para o sonho, Deus do Nascimento, Marcafão, toda a galera que corre atrás com a Preto e Luxo. Porque a Preto e Luxo hoje é trabalho, é correria. A gente tá brocando as bilheterias, entendeu? A gente tá chegando com o assunto, os interiores tá pedindo a banda. É verdade. Então a gente teve a necessidade de mudar um pouco a letra da música, certo? Pra chegar onde a gente quer. A galera quer saber se mudou, vende música aí, outra música pra gente saber se tá limpo mesmo. Essa novinha não é de nada. Oi! Tá no paredão, só quer ficar parada. Oi! Fez de um uísque, catuaba. Ela fica à vontade. O Papo de Favela tem um quadro que se chama Desembola o Papo ou Deixa Abaixo. Você já ouviu, já assistiu, já pegou a visão? Já pegou a visão de que tem umas pessoas pra perguntar a você se você se identifica ou não. Se você Desembola o Papo ou se você deixa baixo. Sacou, irmão? É melhor hora, hein? Rapaz, que parada é essa? Eu não sei disso. Irmão, você Desembola o Papo hoje legal com o Bruno Magnata? Seu colega de empresa, seu amigo de trabalho, Desembola o Papo hoje com o Magnata? Rapaz, minha relação com o Bruno é tranquila, certo? Até onde eu sei é super tranquila. É um cara que é essência no pagode hoje, também, certo? E o Bruno é um cara que é guerreiro, né, velho? Pela história que ele veio, que a gente vem conhecendo, sabendo dele. O Bruno é um cara que depende de mim, a minha amizade, ela tá sempre colada com ele. Então você Desembola o Papo legal e tá tranquilo e favorável. Outro colega de empresa seu, a gente tá falando muito dos colegas de empresa porque a gente percebe que o caminho tem sido o mesmo. Então sempre procurando buscar pelo mesmo caminho. Você Desembola o Papo hoje com o Jefferson? Hoje é... Jefferson é... Zé Paredão. Desembola o Papo com o menino? Meu parceiro Jefferson, Zé Paredão, mais conhecido como Nego Bala. Nego Bala. Rapaz, Jefferson hoje... Minha relação com o Jefferson é tranquila também, entendeu? Tem aquelas brincadeiras que a gente faz em grupos e tal, e tal, mas não passa de resenha, não passa de conversa entre a gente. Tipo, vamos causar confusão nos grupos, bora? Falei, vambora. Então não passa disso aí, certo? É sacra para os sonhos, é guerreiro também, é correria. Tá trabalhando pra chegar e é aquilo mesmo. De verdade. Então Desembola o Papo com o Jefferson também? Menino do Bem, que menino é esse? Vim cá, vou dizer aqui um cantor das antigas, um cantor bem das antigas, pra ver se você Desembola o Papo, pra ver se Rony é amigo de todos mesmo. Você Desembola o Papo com o Chiclete Ferreira? Rapaz, eu não. Prefiro deixar baixo. Você deixa baixo, homem? E é mesmo, homem? Meu Deus do céu, explica pra galera por que aí. Rapaz, o cara é o Chiclete Ferreira, e eu respeito ele como cantor, certo? Eu respeito o Chiclete Ferreira como ícone do pagode, ou antigo, ou o que for, entendeu? Mas, logo no começo da Preto e de Luxo, eu recebi um, não posso te dizer, uma resposta negativa dele, certo? No momento dele me chamar pra poder fazer a participação, ele se negou de me dar o microfone, logo no começo da Preto e de Luxo. Eu falei, pô, sério, velho. Negou o microfone a você mesmo? Eu tava próximo ao dono da festa, falou, chama um menino, faz uma música aí. Eu ouvi ele falando, pô, o microfone é meu, o show é meu, velho. Então, eu dei isso pro coração, irmão, entendeu? Eu nunca cheguei. Tem, ia fazer nove meses, a Preto e de Luxo não tem nem um ano. É mesmo? Uma coisa nova. Vai chegar, tá chegando, 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 chegando. Então, assim, eu prefiro... Deixar baixo. Deixar baixo, entendeu? Respeito o Chiclete Ferreira como cantor, certo? É certo que ele nem lembra dessa onda aí, mas eu lembro. Aquela onda, quem bate esquece, quem apanha lembra, entendeu? De verdade. Então, é isso, se for desembola o papo, deixa baixo com o Roger Santana. A Pauline misou a parada, eu não esperava por isso. Então, deixa eu chegar em vocês e dizer, tá gostando do Papo de Favela? Dá uma moral pra gente, se inscreve no canal, sacou? Se inscreve no canal, compartilha os vídeos. E o site é www.galeradogueto.com. Tá ligado? Esse é o site. Tamo juntão, hein? Marcos Fontelha e o Papo de Favela. Marcos Fontelha e o Papo de Favela.